Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Sabe que eu já ouvi muitas vezes pessoas fazendo perguntas do tipo Por que temos quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, para dizer praticamente a mesma coisa? Ou, perguntando ainda assim, se a Bíblia fosse um livro um pouquinho melhor, ela teria uma só biografia de Jesus, não acha? E já seria suficiente e não precisaria essa redundância de quatro evangelhos. Para que quatro livros, né? Sabe que para essas pessoas eu respondo com a seguinte pergunta Para que tem vários telejornais à noite na televisão, sendo que se a gente vai mudando de canal de um para o outro Eles estão noticiando praticamente as mesmas manchetes. Não seria mais coerente se o Ministério das Comunicações regulamentasse que à noite só existisse um telejornal? Não, mas daí seria um absurdo, um retrocesso no tempo. Imagina, né? A gente vivendo em pleno século XXI, na era da informação, e acabar assim com a liberdade de expressão. Jamais! Mas é aí que está o negócio. Muito antes dos nossos tempos modernos, já lá no tempo de Cristo, O Espírito Santo, que foi o redator-chefe das boas notícias, que esse é o significado da palavra evangelho, né? Ele permitiu que esses quatro repórteres, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, cada um deles escrevesse sua própria matéria sobre os acontecimentos que viram e sobre as coisas que ouviram em relação à vida de Jesus. E qual é a vantagem? A vantagem é que hoje podemos recomeçar a estudar essa maravilhosa história de Jesus lendo o livro de Marcos. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior